Aleluia, 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 glória ao rei e ventura. Aleluia, 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 glória ao rei e ventura. Glória ao rei e ventura, aleluia, santo rei e ventura, aleluia, glória ao rei e ventura. Glória ao rei e ventura, aleluia, glória ao rei e ventura. Glória ao rei e ventura, aleluia, glória ao rei e ventura. Glória ao rei e ventura. Glória ao rei e ventura, aleluia, glória ao rei e ventura. Glória, glória, glória ao nosso Deus Salvação nos preparou, o Jesus que nos amou Glória ao Deus vivente que estás nos céus Majestoso é Cristo, Jesus o Senhor Majestoso é Cristo, Jesus O poder Deus me deu, que na terra quer nos céus Majestoso é Cristo, Jesus Oh, Jesus eu cantarei Oh, a glória sempre me darei Exaltarei ao meu Senhor O Seu nome bendirei Oh, a glória sempre me deu, que na terra quer nos céus